Menina Eu fui lá na venda comprar um café, mas fui escondido da minha mulher A dona da venda é bonita demais, é durinha na frente, cheinha atrás Se a mulher descobre a chumbo na asa, melhor comer quieto e volta pra casa da moda do povo de Minas Gerais Eu fui com os amigos numa pescaria, deixamos as mulheres e levamos as gatinhas Domingo que vem as mulheres vai ficar e de novo as gatinhas nós vamos levar Se a mulher descobre nós tamo enrolado, é chute no balde, é prato quebrado e aí no chicote nós vamos dançar Eu fui lá na venda comprar um café, mas fui escondido da minha mulher A dona da venda é bonita demais, é durinha na frente, cheinha atrás Se a mulher descobre a chumbo na asa, melhor comer quieto e volta pra casa da moda do povo de Minas Gerais Eu fui com os amigos numa pescaria, deixamos as mulheres e levamos as gatinhas Se a mulher descobre a chumbo na asa, melhor comer quieto e volta pra casa da moda do povo de Minas Gerais Domingo que vem as mulheres vai ficar e de novo as gatinhas nós vamos levar Se a mulher descobre nós tamo enrolado, é chute no balde, é prato quebrado e aí no chicote nós vamos dançar Se a mulher descobre nós tamo enrolado, é chute no balde, 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 é chute no balde A CIDADE NO BRASIL